Aí, tô deitadão aqui na rede zona aqui, ó. Sucesso! Muita gente tirando lazer na rede aqui, ó. Na Ita Juninho, barrigo do lar oficial aqui, ó. Cuida, Pebinha! Vem tirar teu lazer nessa rede aqui, Pebinha! Um dos empresários aí no ramo aí do Nordeste Cearense aqui, ó. Região Norte, os caras se garantem. Barrigo do lar aqui. Mandar um alô para o meu pré-candidato, Adma de Castro. Cada dia que passa, vamos estar crescendo na política da poquessa. E o que era dormir. Anda, Pebinha, pra cá, Pebinha! Ó, misturado! Tô me lembrando daquele churrasco gostoso de onde, Pebinha? Cuida! Um dos empresários da região Norte aqui, Pebinha. Sucesso com o nosso pré-candidato, Adma de Castro. Eu quero é dormir. É show, papai. Boa noite a todos vocês. É um lazer muito gostoso aqui na Ita Juninho.